E aí nós entramos em crise, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, num salmo de um cara que ficou em crise, porque ele entendia dessa forma, ele sabia que Deus tinha promessas incomparáveis para ele, ele sabia que Deus o sustentava nas suas mãos, ele sabia que Deus era poderoso, mas ele não estava não vendo nada daquilo naquele momento na vida dele, e aí ele entrou em crise, é o salmo de número 73, você pode se assentar, mas eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse salmo. O salmo de número 73, fala de um cara músico, de uma família de levitas, que adorava o Senhor, que cantava músicas belas, como nós ouvimos aqui nesta noite, mas que num determinado momento entrou em crise, porque tudo aquilo que ele cantava, ele não via acontecer, e talvez você está nesse momento na tua vida, nós estamos chegando aí ao final de mais um ano, 2018, talvez você fala, pastor esse ano foi horrível para mim, deu tudo errado, talvez você está contando os dias apressados, para que esse ano termine logo, eu quero também, mas é porque eu quero descansar, eu estou muito cansado, não é por causa do ano não, o ano para mim está muito bom, mas talvez seja um outro caso seu, e talvez você esteja como Azaf, Azaf estava em crise, e o que levou Azaf a crise? É isso que eu queria ver com você nesta noite, rapidamente, o culto hoje é um culto cantado, durante a semana nós tivemos aí o dia dos músicos, então, já tinha deixado uma palavra com os músicos de nossa igreja, que Deus abençoe os irmãos grandemente, é o mês da música na nossa denominação, denominação batista, então, os músicos aí, comemoram essa semana, e hoje então, o culto cantado também, alusivo a isso, né, aos nossos irmãos, que se dedicam aí, a essa área da igreja, então, que Deus abençoe grandemente aí os irmãos, estamos nos estudos sobre música, às quarta-feiras, com o maestro Ney Costa, termina na próxima quarta-feira, e Azaf também, era música, assim como alguns dos irmãos que estão aqui, mas Azaf também teve crises, e o que levou a crise de Azaf? E talvez seja o motivo da sua crise, a gente precisa entender, irmãos, que os sentimentos que nós temos, né, eles vêm dos sentidos, ou seja, visão, olfato, paladar, vem de fatores externos, que são captados pelos sentidos, e vem de fatores internos também, os sentimentos, eles fazem parte de um segundo grupo, o primeiro grupo, que são as emoções, elas são primárias, são inatas dentro de cada um de nós, os sentimentos, o sentimento é uma resposta à emoção, por que que a gente gosta de cantar? Porque a música traz emoção para a gente, nos relembra bons momentos, e aí então a gente canta, louva, levanta a mão, e tem uma série de coisas, é a manifestação ou a expressão da emoção que estamos sentindo, por que que choramos? A mesma coisa, o choro, as lágrimas são a expressão, a maternização das nossas emoções. Os sentimentos de frustração, de tristeza, de mágoa, são secundários, são respostas às emoções, e elas advêm então, muitas vezes, de fatores externos, e um dos grandes fatores externos, que nós temos de captar, e dar respostas emocionais, é a visão. E se você olhar o texto bíblico, foi justamente isso, que fez Azaf entrar em crise, talvez seja também, a seu motivo de crise. Veja aí, os versos de 1 a 3, Certamente Deus é bom para Israel, para os que tem coração puro, Azaf não tinha dúvida disso, não tinha, ele diz, olha, Deus é bom, Deus cuida daqueles que tem coração puro, Deus abençoa, Deus sustenta, não havia problema na teologia de Azaf, A teologia de Azaf estava corretíssima, ele conhecia o Deus de Israel, ele sabia quem era Deus, ele sabia que servia a um Deus justo, mas mesmo tendo essa teologia, tão firme, tão embasada, ele entra em crise, e é interessante isso, porque não basta só ter teologia, é importante também, como nós alimentamos, ou disciplinamos, essa teologia. Você pode ter muito conhecimento bíblico, isso não fazer diferença alguma, no momento da tentação, porque depende de como você disciplina isso, conhecer Bíblia, por conhecer o diabo, conhece mais do que todos nós juntos aqui, e nem por causa disso, deixou de ser diabo. Por quê? Porque nós somos dotados de emoções, e uma das coisas que o ser humano tem muita dificuldade, é justamente, o quê? Disciplinar as suas emoções. Pessoas muito boas, caíram na fé, não por falta de teologia, mas por falta de disciplinar as emoções. E isso é chamado de inteligência emocional, quando você consegue disciplinar as suas emoções. Azaf tinha uma boa teologia, conhecia o Deus que servia, e qual era a relação desse Deus com Israel? Israel, bem parecido conosco aqui, nós acabamos de cantar, que tens promessas incomparáveis, a gente sabe quem é Deus, mas talvez você esteja em crise, aqui esta noite. Por quê? E aí começa a ser explicado no verso 2, Quanto a mim quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Azaf estava olhando não para o Deus das promessas, mas para as pessoas que estavam ao seu redor. Talvez você está dizendo, pastor, 2018 foi um ano muito ruim, você pode numerar um monte de coisas ruins, que aconteceu neste ano na tua vida. Entenda bem, eu não estou dizendo que elas não existiram, eu não estou dizendo que não é verdade, talvez o teu foco é que esteja errado. Azaf sabia do Deus que servia, sabia da relação desse Deus com ele, com o seu povo, mas naquele momento específico, Azaf olhou não para Deus, Azaf olhou para as pessoas que na sua ótica, prosperavam, mesmo sem servirem a Deus. Isso é um dos grandes problemas nossos. Nós temos a tendência de desviar os nossos olhos. Agora há pouco o Alex leu o texto do Salmo 121, que eu gosto bastante, quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, e ele mesmo responde, de onde me virá o socorro? E ele fala, o meu socorro vem do Senhor. Ou seja, o salmista está dizendo, eu olho para os montes, mas não estão nos montes a minha resposta, porque os montes eram locais de adoração de outras divindades. E eles falam, não é lá que eu vou encontrar a solução para a minha vida, a solução para a minha vida vem do Senhor. Muitas vezes nós estamos olhando para um montão de outras coisas, e isso está nos trazendo frustração, está nos trazendo tristeza, está nos trazendo mágoa, pasme, está nos trazendo murmuração. Uma das coisas irmãos, que Deus mais detesta, é murmuração. Porque a murmuração, nada mais é do que, um expressar de desconfiança, naquilo que Deus está fazendo, e pode fazer, independente que você ou eu esteja vendo. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo, Deus não confiamos nas suas promessas, cantamos aqui, e é muito bom. Mas talvez você vai voltar para casa agora, e assim que você abrir a porta da sua casa, dos seus problemas estão ali. Aquele armário está quebrado, e você não está com dinheiro para consertar. Talvez na sua dispensa, não tenha os alimentos, que você gostaria que tivesse. Talvez amanhã, de manhã, você não tenha um emprego, para ir buscar. E isso então, faz com que nós focamos os nossos olhos, e muitas das vezes, murmuramos, e Azaf fez a mesma coisa, Azaf desviou os olhos de Deus, mesmo tendo uma teologia muito firme. Porque naquele momento, ele estava olhando, para aqueles que prosperavam, na sua ótica, na sua percepção. Deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre o que você vê é verdade. Existe aí o mito da grama mais verde, parece que a grama do vizinho, é sempre mais verde, é muito mais bonitinho, só que depois tu descobre, que a grama dele era artificial, era de plástico. Que você estava vendo de longe. Uma das coisas, que está deixando as pessoas em crise, doente, é o mundo virtual. O que tem de pessoas adoecendo, porque olham para o Facebook, as fotos dos outros bonitas, parece que ninguém tem problema, e você olha para a sua vida e fala, cara eu sou um miserável. E aí E aí E aí E aí E aí Eu respeito a sua dor. Você está maximizando a sua dor, como fosse única. Talvez você diz, ah pastor, mas você sabia que nesse ano eu tive um monte de dificuldade, você sabia que eu estou desempregado, que eu estou, tá, eu quero dizer uma coisa para você, algum dia deste ano, que você está desempregado, você deixou de comer? Você passou fome? Se isso não aconteceu, é porque Deus cuidou de você. Entenda bem, Deus cuida de cada um de nós. Provavelmente quando você chorou, Deus colocou alguém para falar com você, através de uma música, através de alguém ligou, é Deus cuidando da gente. Deus no deserto sustentou uma multidão, sem ter padaria, sem ter açougue, sem ter nada. Aquele povo não plantava, aquele povo não tinha condições de estar ali com os seus animais, mas Deus providenciou, porque Deus faz jus e é fiel a sua palavra. Mas às vezes nós olhamos só a dificuldade. Talvez você fale, é pastor, mas eu, eu estava numa empresa e tinha um bom plano de saúde, agora eu não tenho plano de saúde nenhum. no sábado à noite, para dar uma palestra para a gente, lá em Rio Bonito, e ele ia dar a palestra e ia voltar para o Rio de Janeiro, porque ele estava com a sua filha internada. E ele cumpriu lá o seu compromisso da palestra, mas ele disse na palestra o seguinte, ele estava no Espírito Santo, foi pregar lá com a família, e de repente a filha passou muito mal, uma filha adolescente, ainda entrando na adolescência com 12 anos, passou muito mal, e teve uma crise, e não tinha na cidade condições alguma, e ela precisou ser removida de helicóptero para o Rio de Janeiro, para que aqui pudesse ficar internado no hospital. Ele disse o seguinte, irmãos, eu louvo a Deus, porque eu tenho condições de ter um bom plano de saúde, que proporcionou isso, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, com o plano de saúde, ou sem plano de saúde, eu sabia que a minha filha estava nas mãos do Senhor, porque quem cuida da minha família, não é a empresa A ou a empresa B, é o Deus que me chamou para a obra missionária. Por isso ele estava lá, naquele dia pregando, a filha estava internada no hospital, sobre os cuidados já aqui no Rio de Janeiro, de equipes, mas tecnicamente preparada. Mas ele tinha certeza de uma coisa, ele falou assim, quem cuida é Deus. Essa a certeza, que a Azaf retoma, e ele retoma isso, quando o foco dele muda. Olha o que diz o verso de número 17, Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim, entendi o destino dele. Agora Azaf volta de novo, se olhar para Deus, já não está mais olhando, para aquilo que ele achava, de prosperidade, dos ímpios. Agora ele está olhando, para o Deus que o sustentou, para o Deus que o cuidava dele. Talvez você está falando, pastor esse ano está ruim, tem que acabar e está, o que você está olhando? Qual tem sido o teu foco? Talvez o teu foco está sendo nas dificuldades, está sendo nas lutas, mas você não está vendo que Deus está cuidando de você, você não está vendo que há despeito, do que você julga ter perdido, Deus não deixou de ser Deus na tua vida. Você vai sair daqui, você vai ir para uma casa, vai deitar numa cama, você sabia que tem um montão de gente, que não tem cama, que não tem casa, que não tem lugar para ficar, que está saindo, do seu país, corrido, porque não tem como sustentar, a sua família, que estão morrendo, em travessias de barcos, que estão caminhando há dias, porque não tem mais uma pátria, não tem um lugar onde deitar, que muitas vezes, são levados, por situações, para outros países, e precisam começar do zero. Com nenhum de nós, aconteceu isso aqui, esse ano, por mais difícil que seja a sua situação. Sabe o que é isso? É Deus cuidando da gente. É Deus dizendo para você o seguinte, olha, não importa onde você está, eu quero cuidar de você. Por isso que Deus, detesta murmuração. Porque quando murmuramos, irmãos, estamos dizendo, Deus, tu tens sido injusto, infiel para comigo, e Deus nunca é infiel. diz a palavra, que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, o que Deus propôs para você, Ele não mudou, e não vai mudar jamais. Mas muitas vezes, a gente entra em crise, como a Zaf, porque, o nosso foco, muda. E a Zaf entendeu isso, quando ele entra no santuário, quando ele olha de novo para Deus, e o verso de número 21, ele fala, percebi então, que o meu coração se amargurou, e que eu estava despedaçado, por dentro, fui tolo e ignorante, até os olhos, devo ter parecido um animal irracional. Ele entende isso, que ele fala, Deus, quando eu olhei para o lado errado, eu fui tolo, eu fui ignorante, eu fui semelhante a um animal irracional, isso trouxe amargura, tristeza, frustração, o meu coração, tendo a bem, ele estava olhando para o lado errado, ele deixou de olhar, para aquilo que Deus faz, para o sustento, para o cuidado de Deus, e começou a olhar, para as coisas negativas. se nós olharmos, irmãos, sempre tem muita coisa negativa, e nós temos a tendência, de focar em coisas negativas, a nossa velha natureza, nos puxa sempre para isso, irmãos, lembram bem, o povo na travessia do deserto, quando falta mantimento, aquele povo, chega para Moisés, e fala, era melhor a gente ter morrido lá, como escravo, estava melhor, a gente chega ao ponto, de achar, que a escravidão do mundo, era melhor, que a liberdade, em Cristo Jesus, de poder, agora, contar, com cuidado, um zelo de Deus, que nos ama, independente da situação, nós achamos, que por causa da dificuldade, o mundo era melhor, Azaf também pensou nisso, o povo de Israel, na travessia, também pensou nisso, mas aí, quando ele, muda o foco de novo, ele olha, para Deus, e ele fala, eu fui tolo, e pensar desse jeito, e ele termina, esse salmo, um salmo de desabafo, mas também, um salmo, de revelações pessoais, ele termina dizendo, no verso 28, quanto a mim, como é bom, estar perto de Deus, fiz do Senhor, soberano, meu refúgio, e anunciarei, a todos, tuas, maravilhas, Azaf, chega a compreensão, irmãos, que tem muita coisa, para agradecer a Deus, nós estamos chegando, ao final desse ano, aí, né, o mês de dezembro, assim, que sempre tira as quarta-feira, para ser momentos, de agradecimento, de testemunho, e eu sempre, incentivo os irmãos, a fazer isso, porque as quarta-feiras, estamos sempre aqui, em oração, né, e em pedidos, mas as quarta-feira de dezembro, eu incentivo os irmãos, a virem, mas sim, trazer o seu testemunho, porque a gente, precisa aprender, a agradecer a Deus, a olhar e dizer, Deus, obrigado, apesar de não ter saúde, na nossa cidade, no nosso estado, ou apesar de eu não ter, um plano de saúde, eu não tive necessidade, de ficar internado, apesar de estarmos, numa cidade violenta, eu não tive nenhum problema, de ter sido, atingido por bala perdida, ou qualquer uma outra coisa, apesar de estar morando, num bairro, com as suas complicações, eu ainda tenho, o direito de ir e vir, nas dificuldades sim, mas eu ainda posso, e é isso, que a gente tem que aprender, a agradecer a Deus, mas muitas das vezes, a gente olhamos, só para dificuldade, a gente olha, e fala, puxa vida, eu moro num bairro, que agora, não posso ir para lugar nenhum, e quem não tem nem casa, e quem está, debaixo de uma ponte, num momento desse, e não estamos falando, de gente preguiçosa não irmãos, estão falando de gente, que talvez fizeram, algumas escolhas, não tão bem acertadas, em sua vida, pessoas que infelizmente, tiveram situações, complicadas, e muitas vezes, não tiveram oportunidades, que você tem, tem um monte de jovem, que reclama, porque tem que estudar, tem um monte de gente, que está lá no interior, do Amazonas, que gosta de estudar, você sabia? Tem gente, que vai levantar amanhã, cinco horas da manhã, vai andar dois, três quilômetros, vai pegar um barco, não sei o que, para poder ir para a escola, e você reclama, porque pega um ônibus aqui, ou anda até ali, a gente murmura demais, a gente deixa, de agradecer a Deus, o cuidado, o culto de hoje, é um culto de louvor, a Deus, um culto cantado, de gratidão, para dizer, Deus obrigado, apesar das dificuldades, das lutas, o Senhor sempre está conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos sustenta, você tem um Deus, que 24 horas, zela por você, o Salmo 121, fala sobre isso, Deus nem cochila, irmãos, para cuidar da gente, você já parou, para pensar nisso? Você talvez esteja preocupado, com a tua ceia de Natal, talvez você esteja preocupado, com roupa nova, de final de ano, Deus não está preocupado, nem um pouquinho com isso, sabe porquê? Porque é Ele que te sustenta, talvez não tenha, o que você gostaria que tivesse, sim, mas eu te dou certeza absoluta, que não vai faltar, o necessário, para você sobreviver, porque o salmista, Davi, disse isso, o Senhor, o Senhor é meu pastor, nada, me faltará, às vezes a gente se angustia, se entristece, e sofre, desnecessário, para terminar, eu queria convidar, o Oséias aqui, enquanto o Oséias vem, ele vai cantar uma música, depois nós vamos estar orando, eu queria compartilhar, com você, uma experiência, lá do seminário, teológico, Betel, eu não conheci, o pastor José de Miranda Pinto, que foi o rei, em todo o seminário, mas aquele homem, começou um seminário, pela fé, e nos 50 anos, a gente ouviu muita história, uma das histórias, que me marcou, foi quando alguém falava, que o seminário, não tinha condição nenhuma, e os estudantes, o pessoal dormia lá, e cada um que chegava, podendo pagar, ou não pagar, o seminário, abria suas portas, e um dia de manhã, lá estão os seminaristas, sentados, para tomar o seu café da manhã, e não tinha pão, e estava ali, apenas o café, um pouco de leite, e pão nenhum, e aí o pastor José de Miranda Pinto, junto com aqueles irmãos, que estavam ali, seminaí, e disse, irmãos, vamos estar orando ao Senhor, para agradecer a Deus, pelo mantimento, que Ele nos dá, eles olharam um para o outro, e disse, não tem pão nenhum aqui, como que nós vamos agradecer a Deus? e o pastor José de Miranda Pinto, começou aquela oração, de gratidão a Deus, louvando a Deus, pelos seus feitos, louvando a Deus, pelas suas maravilhas, louvando a Deus, pela sua fidelidade, quando o pastor, terminou aquela oração, alguém bate na porta, e aí o pessoal, foi lá atender, e aí o irmão, entrou, com um cesto, cheio de pão, e aí, o funcionário, disse o seguinte, uma fornada, da padaria, que era vizinha, ao seminário, passou do tempo, de cozimento, não queimou o pão, mas passou do tempo, de cozimento, e aquele dono, então, entendeu, que aquele pão, não tinha valor comercial, e resolveu, doar, naquela manhã, tudo, para o seminário Betel, e aqueles seminaristas, olharam para o pastor, e ele falou, Deus, cuida da gente, mesmo quando a gente, não sabe o que fazer, Deus, cuida de você, e não vai deixar, de cuidar, nesta noite, descansa, o teu coração, em Deus, descansa, o teu coração, deixa ele, cuidar de você, talvez, você murmurou, ficou chateado, ficou, talvez, você está, mal dizendo, este ano, para, para, começa a olhar, para a fidelidade, de Deus, começa a agradecer, a Deus, pela vitória, ainda que você, não esteja, vivendo, Deus, Deus, não precisa, que a gente, veja nada, não, Ele, vai trabalhar, você, vendo, ou não, porque, Ele, é o Deus, dos impossíveis, na tua vida, e na minha vida, também, José, valeu, dois, para saudar, amada igreja, uma boa noite, e a paz do Senhor, amém, vamos adorar juntos, e louvor, glória a Deus, no fundo da tua alma, adora o Senhor, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego, é tua vida, e nunca, me cansarei, posso ouvir, a tua voz, é mais doce, do que o mel, que me tira, dessa cova, e me leva, até o céu, já vi fogo, e terremotos, vento forte, que passou, já vivi, tantos perigos, mas tua voz, me acalmou, todas as ordens, às estrelas, e amar, os seus limites, eu me sinto, eu me sinto, tão seguro, no teu colo, ó altíssimo, não há perigos, nem portas, e se fechem, diante da sua voz, não há doenças, nem culpa, que fiquem, que fiquem, de pé, diante, de nós, e a tempestade, se acalma, na voz, daquele, que tudo criou, pois, sua palavra, é pura, é o escudo, para aquele, que nele, crê, aleluia, ó pai, tu sonda, os nossos corações, meu Deus, tu conhece, Deus lá no fundo, pai, ó aleluia, aceita a nossa adoração, Jesus, bendito seja, o teu nome, por toda a minha vida, vamos cantar a igreja, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego, é a tua vida, e nunca me cansarei, posso ouvir, a tua voz, é mais doce, do que o meu, e me tira, dessa cova, e me leva, até o céu, já vi fogo, e terremotos, vento forte, que passou, já vivi, tantos perigos, mas tua voz, me acalmou, tudo as ordens, às estrelas, e ao mar, os seus limites, eu me sinto, tão seguro, no teu colo, altíssimo, não há ferrúrio, nem portas, e se fechem, diante da tua voz, não há doença, nem culpa, e fiquem de pé, diante de nós, e a tempestade, se acalmou, a voz daquele que, a sua palavra, é pura, é o escudo, para os que, nele, creio, Aleluia E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Por sua palavra é pura É o escudo para o que ele tem Aleluia Toda a glória de Senhor Nós vamos cantar essa música mais uma vez Eu queria convidar você Talvez você até hoje Chegou aqui esse ano Talvez você fale Pastor, esse ano está muito ruim Mas Deus falou para você nesta noite Para acalmar o teu coração Porque Ele está cuidando de você Se você quer dizer isso para Deus nesta noite Como a Zap Deus, eu errei Eu estava olhando para o lado errado Eu agora vou olhar para o lado certo E eu vou olhar para ti Porque o Senhor está cuidando de mim Eu não estava percebendo isso até agora Se você quer, tu vai sair do seu lugar E vai vir para cá Enquanto o Osédio vai repetir Você vai cantar aqui E eu sei que o Senhor está cuidando de mim Por toda a minha vida Diga isso aí, Senhor Para Deus eu vou te louvar Ó Senhor, te louvarei Vou cantar sim Pode estar difícil Pois meu fôlego é a tua vida Mas eu vou estar te adorando Mas eu vou estar te adorando E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz Você ouviu a voz do Senhor Falando por ti nesta noite Sai desse lugar, vem pra cá É mais doce do que o mel Ele vai te tirar Mas você sentiu o que Deus falou Ele me tira dessa cova É porque Ele quer que você saia dessa situação E me leva até o céu Vai te colocar aonde Ele quer Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou O vento chegou assim Perigo Já vivi tantos perigos Mas a voz dEle te acabou Mas tua voz me acalmou É isso que Ele está dizendo com você Esta noite E das ordens às estrelas Ele não disse que não teve problemas Mas Ele disse que não teve problemas É isso Eu me sinto tão seguro Ele está dizendo agora Confia No teu colo altíssimo Eu estou contigo Não há ferrolhos Não me importa Que se feche Em diante da tua voz Não há doença É doença É infernidade Deus pode curar Ele está Você não está sozinho Nunca esteve Essa palavra É pura É o escudo Para os que nele creem Essa palavra Que está na tua vida Que é o escudo Que é a proteção Que vai te levar A vitória Mesmo em meias lutas Deus está cuidando Deus está cuidando De você Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé É pura É pura Você nesta noite Tranquiliza o teu coração Nele Olha pra ele Olha pra ele Ele sabe da luta Que você está passando Mas ele Está com você Você não está sozinho Entenda bem Você não está sozinho Nunca esteve No momento em que você fez Uma aliança com ele Ele Prometeu te guardar E está contigo Em todos os momentos Da tua vida Por isso em nome de Jesus Meu irmão Quando tranquiliza o teu coração Não murmura Não murmura Deus vai Abrir porta Onde não tem porta Se preciso for Ele abre caminhos A pé e chuto No meio do mar Ele já fez isso E ele pode fazer Ele dá ordem Às estrelas Porque ele é o senhor Do universo E é esse Deus Que você serve Então tranquiliza O teu coração Meu irmão Tranquiliza o seu coração Que ele está contigo Você não está sozinho E é isso que ele queria Falar contigo Nesta noite Vai em nome de Jesus Nós queremos só Te agradecer Pelo teu cuidado Pela tua forma A falar conosco Pela tua palavra Que é doce como o mel Como ouvimos nesta noite Muito obrigado Porque nós somos Ó Deus Guardados e protegidos Por ti Deus Às vezes Pelo que está fazendo Pelo que está fazendo Na vida dos meus irmãos Ó Deus Ó Deus Nós não vemos Aparece Ei e amém Deus te abenço Deus te abençoa Volte em paz Em nome de Jesus Que se fechem diante da tua voz Não há doença Não há doença Nem culpa E fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou É a tempestade E a tempestade É a tempestade Então há doença